Eu não o estou recomendando, pelo contrário, é um livro que eu acho muito ruim. Mas há um livrinho de Severino Croato, escrito em 1984, ou publicado em 1984, Hermenêutica, era um manual de hermenêutica bíblica da teologia da libertação. Muita gente usou o livrinho dele para dizer que exegese é coisa de gente burra, que não sabe do que está fazendo, porque não existe exegese, só existe exegese. Até hoje eu escuto essa bobagem, os cães ladram, mas a carruagem passa. Eu quero aqui me reportar a algo que o croato diz, e que, desgraçadamente, para ele, mas depois ele se corrigiu, porque depois ele foi produzir material de fenomenologia da religião, e aí teve que pensar sério, e não pensar como um menino a brincar de bíblia e teologia. Mas, nesse livro, ele disse o negócio muito importante, que se ele tivesse levado a sério, e os leitores dele, até hoje, apaixonados por aquele delírio, igualmente, teriam evitado tanta bobagem que disseram e escreveram. No futuro vão correr a apagar da internet tanta bobagem dita. O que vale para mim também, eventualmente, com a diferença de que eu não apagarei bobagem, diria aí quanta bobagem escrevi. Que é o seguinte, prestem atenção. A fala, quando uma pessoa fala, a fala é unívoca. A pessoa que está falando, pretende dizer uma coisa, a não ser que ela tenha problemas cognitivos. mas as pessoas normais, mesmo as fundamentalistas, pense um fundamentalista jumentinho de Jesus, o que ele disser, por mais idiota que seja, ele está dizendo, ele pretende dizer aquilo, é unívoca. Ela é fechada. Ela tem um único sentido. E esse sentido não está nas palavras, está no ato de fala. Quem determina o sentido daquelas palavras é o ato da fala. É a intenção na fala. O ato diz isso com todas as letras. A fala é fechada. A fala é unívoca. A fala tem um único sentido. Mas aí digamos que alguém pegue a frase falada e escreve. O que acontece com a frase falada? Aquela mesma frase que foi falada e é unívoca. Quando ela é posta no papel, ela potencializa uma faculdade que já estava presente nas palavras se forem abstraídas do ato de fala. Que é, as palavras são polissêmicas. Significam muitas coisas. Mesmo nas frases que serão polissêmicas. E significarão muitas coisas. Então, o croato dirá que o texto escrito é aberto. Não é fechado. É aberto. Aberto para vários sentidos. Para várias possibilidades de leitura. O texto escrito é ambíguo. Não é unívoco. Você pode interpretá-lo de diversas formas. Ele é polissêmico. Ele comporta muitas interpretações. Concordo em número, gênero e grau com o croato. Aí um crítico. Bobão. Então, seu idiota. Exegese lida com o texto. Você tem que ter paciência com as pessoas que têm neurônios curtos. O croato continua. Depois que uma frase é pronunciada, fala, fechada, unívoca, com um único sentido. E ela é escrita e se transforma, porque agora ela está aberta, ambígua e polissêmica, vem outro ato. O ato de ler. Vejam a grande diferença. No início é um ato, o ato de falar. No meio é um objeto, o texto escrito. Não é um ato. É um objeto, um texto escrito. E no final, o terceiro parâmetro é outro ato, o ato de leitura. Aí diz croato, e aqui eu acho que ele não foi preciso. O ato de ler gera clausura. Ele fecha o texto que era aberto, porque, dentre várias interpretações, ele seleciona um. O ato de ler transforma o que era polissêmico em monossemia, porque o intérprete vai dar um sentido àquele texto que potencialmente tem vários. E o ato de ler desambígua, torna inequívoca a leitura, porque é um ato. É uma ação humana que está determinando o sentido do texto. Concordo sem nenhuma sombra de dúvida com a primeira declaração sobre fala. Concordo sem sombra de dúvida com a segunda declaração. O texto é polissêmico, ponto, não se discute, mas não é precisa a descrição do leitor. a gente precisaria aprofundar isso. E eu já fiz isso em alguns outros vídeos, porque há diferentes modos de leitura, há leitura heurística, há leitura estética e há leitura política e são coisas diferentes. A questão é a seguinte, o que a gente faz na tenda do necromante? Nós estamos estudando a Bíblia. O carro-chefe desse canal é a playlist e a Bíblia toda verso a verso. Então, é a Bíblia que a gente estuda. Professor, é um texto. Então, ela é polissêmica. É, já disse isso, pode, bote a palavra polissemia na busca, na lupinha do canal e você vai ver. Você acha que eu escondo as coisas? Você acha que eu sou conservador que transforma a realidade ao seu gosto ideológico? Não. Mas, então, ela é ambígua. já que é um texto escrito, é ambíguo. Tanto é que você tem um monte de igrejas, todas divinas, todas falando pelo Espírito Santo, todas com pastores iluminados e alguns das inerrâncias jumentícias e cada um fala uma besteira diferente. Por quê? A Bíblia é um texto escrito, é ambígua. Então, ela é aberta, professor. É. Para citar Humberto Eco, é obra aberta. Então, como é que a gente está tentando estudar a Bíblia aqui cientificamente se é um texto que é polissêmico? Então, é zona. Porque nós não estamos estudando o texto. Nós estamos tentando usar o texto para compreender para compreender a fala do autor. Por isso, o apelido que eu dei para mim, necromante. E é uma brincadeira, obviamente. O texto é o registro da fala. Como o registro da fala, croato está correto, ele passa a ser polissêmico, ambíguo, aberto, perfeito. Mas a fala está lá dentro preso da ambiguidade. A fala está lá dentro presa na abertura. Uma agulha no palheiro. O que nós estamos tentando fazer? Lidar com o papel? Não. Quem lida com o papel é o conjunto das fábricas de celulose. Aqui no Espírito Santo tem muitas. eu lido com o autor dos textos. Eu tento chegar a eles usando o texto que eles escreveram e que, porque escreveram, se tornou ambíguo, aberto e polissêmico. Eu luto contra a ambiguidade, a polissemia e a abertura e tento chegar a falar autoral. Tento. Tento jamais você vai ouvir aqui na tenda que eu indiscutivelmente cheguei ao sentido da fala autoral. Em muitas das minhas exegeses eu tenho uma convicção íntima profunda de que consegui, mas eu tenho dois neurônios, eu sei que não há como ter certeza disso. Muita gente que pensa, que sabe pensar, em função disso diz assim, nós nunca podemos chegar à intenção do autor, mas nada é mais idiota do que essa declaração vinda da boca de quem tem diploma e publica livro e vende livro. Nós não podemos nunca saber se chegamos, mas como você vai dizer que nunca chegamos? Com base em que? Isso é uma declaração metafísica, então não me venha encher o saco com metafísica, ó falso, crítico das metafísicas. Para entender o que tentamos fazer aqui, tentamos, porque se incomodam tanto com o que eu tento, vá tentar fazer o que te der na telha. É pegar o texto que, segundo o croato, disse, é polissêmico e é, é ambíguo e é, e está aberto a inumeráveis interpretações, pista e retroagi-lo metodologicamente, controladamente, de modo auditável. Nada feito como inspiração do espírito ou resultado de grupinhos de pesquisa que determinam uma ideologia e um autor para determinar o sentido das coisas. Aqui, não. Eu interpretarei como julgo e entregarei a interpretação ao público. O público é que avalie. mas estamos tentando chegar ao autor, à fala do autor. É por isso que, desde que eu me meti nessa estrada, isso não é um modismo. Eu detesto modismos. Isso eu faço desde que comecei esta caminhada que se aprofundou, devo registrar, com o meu encontro histórico com Haroldo Reimer, meu professor, o melhor professor que eu tive na minha vida, com todo pedido de desculpa a todos os demais professores. Mas Haroldo Reimer está em outro nível na minha memória afetiva e dissente. e já desde aquela época eu abandonei o gosto que eu tinha pela filosofia e desenvolvi um gosto pela história e me apaixonei por uma declaração do Mark Bloch que está em apologia da história, defesa da história. O historiador é como o ogro da lenda, onde ele fareja a carne humana, aí ele sabe que está a sua caça. Eu transporto isso para a exegese e faço uma paráfrase. O exegeta é como o ogro da lenda, onde ele fareja a carne humana, aí ele sabe que está a sua caça. Eu sou um necromante sabuso, eu farejo a caça. A minha caça, sabuso, abutre, são os mortos, os autores bíblicos que já morreram, mas que quando estavam vivos falaram. O que vai escrito nos textos é a fala dos vivos. E eu então tento ouvir a carne humana que falou viva. é isso que eu quero. A comunidade da tenda julgue se conseguimos, mas é isso que queremos, só isso que queremos e não queremos mais nada além disso. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos. torne-se membro do clube de membros da tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café. Tchau, tchau.